O prefeito de GQ, Zé Cocá, a questão da embasa no município de GQ, muitas reclamações chegam aqui para a nossa reportagem de locais que são abertas à pavimentação, abrem a pavimentação, não tem recomposição correta, seja paralepipo, asfalto, enfim. O que é que a prefeitura tem tomado de posicionamento com relação a isso? Nós temos cobrado muito isso, Márcio, porque de fato, falei isso com o Gabriel, o Gabriel pra mim tem sido um divisor de água, não desmerecendo quem passou, César Melli fez um bom trabalho, a Gabriel de fato tem mudado esse dia, tem feito um trabalho belíssimo, mas infelizmente as terceirizadas, e aí a gente tem culpa em base, eu não posso discutir com a terceirizada porque eu não sei nem quem é. Há um atraso muito grande, serviço mal feito, inclusive nós mutamos a embasa no mês passado em quase 400 mil reais por conta de serviços mal feitos de GQ, serviços que abriram e largaram muito tempo, serviços que não tiveram condições, e tem outras mudanças para ser lidadas. Inclusive com isso eu fiz uma reunião com o Leonardo, com o Gabriel, e nós solicitamos uma reunião com o presidente da embasa, o doutor Leonardo, e ele marcou pra dia 29 a dia 30, pra gente discutir esses horizontes, porque não podemos mais ficar com buracos há mais 30, 40 dias e além de tudo a recomposição é muito ruim. Ali na entrada do condomínio Rádio Luz, a embasa fez um serviço, e por conta do serviço da embasa criou-se um borrachudo que está estragando a área toda, e aí você não vê uma resposta para aquilo. Ah, tem um vazamento, tem não sei o que. Sim, mas a embasa precisa resolver o problema. De fato, a empresa terceirizada da embasa é muito ruim. Espero que a embasa consiga quebrar esse contrato e ter uma empresa que faça o seu serviço de recomposição bem feito, que hoje em dia quer você avaliar todas as recomposições dos últimos seis meses. Ontem eu andei vários pontos na cidade, elas estão já se decadando, estão perdendo o serviço, porque o serviço ficou recomposto muito ruim. Então é importante que a embasa tome a posição para não continuar esse desgaste aqui em GQR. Essa será a postura da gestão, fez o serviço mal feito, será notificada e consequentemente botada? Notificada e botada. Nós estamos criando um diálogo, mas se não for feito, a gente vai fazer outra coisa. Nós estamos cobrando a embasa. A embasa tinha um plano que até 2023 tiraria todos os esgotos dos canais de GQR. Infelizmente isso não foi feito. Está faltando investimento na área, e nós vamos notificar a embasa em relação a isso. O canal da banca, o canal Gactesco da Bela Vista, que sai em cada GQR e tantos outros canais. A embasa precisa fazer. Foi um dos pré-requisitos nossos para assinar o nosso contrato naquela época, que a embasa nos garantisse que até julho de 2023 tiraria todos os esgotos dos canais de GQR. E infelizmente isso não foi feito. Foi iniciado um trabalho no canal da banca, que tirou quase 90% do sul, mas não fechou em outros canais. Então nós vamos cobrar a embasa que dê um plano e execute esse serviço o mais rápido possível. O caso tem chegado muito para a imprensa, reclamação com relação ao asfalto da Lomanto Júnior. Foi retirado o asfalto antigo e está lá colocado um asfalto com a qualidade inferior. O que será feito ali? É porque ali é o seguinte, ali não foi feito o asfalto, ali não foi feito o preparo. Primeira camada de asfalto para preparar o solo, para agora sim vir a camada de asfalto, que será feita ali, ali será para o alargamento daquela via, terá outra camada de asfalto, terá uma ciclovia ali, terá um passeio, terá iluminação. Então foi até grande. Nós notificamos a empresa, infelizmente a empresa não tem cumprido o seu contrato, a empresa já era para estar fazendo a segunda parte do asfalto, já era para estar botando meio fio, já era para estar fazendo pavimentação, nós notificamos e peço a Deus que a empresa volte o serviço o mais rápido possível. Tem previsão ou não? A empresa nos garantiu que fazia esse contrato de seis meses. Esse contrato era para terminar no máximo em março do ano que vem. Infelizmente está atrasado, mas ela tem que terminar até março no ano que vem, por favor de Deus. Aquela localidade ali, o cruzamento do Avenida do Manto Júnior com a Santa Luzia, vai ser totalmente mudado ali, né? Vai, a gente vai mudar em todo sentido ali, até porque a praça ali nós estamos fazendo, nós estamos tentando desapropriar uma área para melhorar aquela drenagem ali, da praça rodoviária, para chegar no Rio, nós estamos fazendo todo esse sentido ali. Obrigado.